O que você sempre, quando você quer, na minha cara O que você quer, no meu mar E o que você quer, no meu mar Se venha no futebol, no rapel, se eu vou pra cima Vem, vem, vem A história toda, eu fico desagrada Como somos, eu sou, eu sou, eu Vem, 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 eu costumo errar Pra não se dar, na casa de todos Eu preciso aprender, cantar o amor Esse é o gostoso Ai, agora, agora, eu fico nessa casa Com um sonho e um salão Se eu queria, no sol, vai Vamos, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Pra me andar de novo Eu preciso aprender, avalto Pra esse erro gostoso Vamos, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Pode ir, avalto Inglaterra ¡Vto, viene Vezinho! Vezinho No que se sente Como um serpente Na minha cara Só tem uma hora de camas Cristiano, vamos lá Eu vou dar uma direita pra cima A mais esquerda Fala, sei lá, Cacá Cacá, Cacá, Cacá Cacá, Cacá Cacá, Cacá Cacá, Cacá Cacá, Cacá Como sorriso Eu sou no rosto Sempre aqui minha luz Não errar Não me enganar Mas mesmo de quando Eu preciso A minha ideia Para o amor Mas se eu Me enganar os outros A minha forma Que começa a amar Com o sonho E o saludo Se eu Me enganar os outros Eu sou no rosto Para o sonho 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 E o saludo Eu preciso Aprender A paz Amém Deus te abençoe Irmão Deus nos abençoe Amém Amém